Nós tira onda, nós tá na moda E o comentário diz que Edbrau é foda Vamos cantar, Joutinho! Muito boa tarde a todos vocês! Essa é a Conexão, Edbrau! E aí! Vem, vem, vem! Valeu, Deus! É o fim do nosso amor! Perdoa, por favor! Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei Vamos que vem! Vem! Será talvez que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda força Pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Me ver como um raiz E tinha uma flor de lis E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira! E aí! Morto na beleza fria Vem, que vem, rapazinha! O meu jardim da vida O pé que brotou com Maria Nem Margarida nasceu O meu jardim da vida O pé que brotou com Maria Nem Margarida nasceu Vem, que vem, vem! Valer, Deus, é o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei Será, talvez, minha ilusão Foi dar meu coração Com toda força Pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Me ver como um raiz E tinha uma flor de lis E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira! Morto na beleza fria Mas geral, rapaziada, vem comigo! O meu jardim da vida O pé que brotou com Maria Nem Margarida nasceu O meu jardim da vida O pé que brotou com Maria E a Margarida nasceu Vem, vem, vem! O meu jardim da vida Ele secou Morreu Do pé que brotou com Maria